Oi pessoal! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo aqui vai ser um vídeo pra vocês picadinho, tudo que for chegando, porque eu quero fazer uma mesinha pra Maria Alice. A inspiração da mesinha que eu quero fazer eu vou deixar bem aqui do lado e aí eu vou mostrando pra vocês. E também vou tirar o espelho, na verdade já tirei o espelho que tava aqui no quarto da Maria Alice, porque eu tava sentindo muita falta do espelho no meu quarto. E aí a gente comprou alguns, comprou dois quadrinhos, só que eu tô vendo que eu vou precisar comprar ou mais um quadrinho ou dois. Mas acho que a gente vai pegar mais dois quadrinhos, né Maria? E é isso! A Maria Alice vai mostrar pra vocês os quadrinhos que a gente comprou e eu vou mostrar pra vocês a mesinha. A mesinha eu vou fazer. Então eu comprei tudo na Shopee. Eu comprei os pezinhos na mesinha e comprei o tampo. Depois também quero comprar duas cadeirinhas, que é do modelo da penteadeira dela, mas aí eu vou mostrando tudo pra vocês quando eu for comprar. Tudo nesse vídeo, tá bom? Então vocês vão me ver com roupa diferente, a Maria Alice, mas eu quero mostrar tudo pra vocês. Lembrando, lembra que eu falei pra vocês que tudo que eu for mexer aqui eu vou mostrando pra vocês? Então é isso, você vai mostrar primeiro os... Mamãe tem meio. Não, pode mostrar porque o da mamãe é grande, não? Esse meio também. É esse e esse aqui. Eu não coloco pequeno. Pode mostrar então o meu primeiro? É. Então tá, então eu vou mostrar pra vocês. Eu não coloco pequeno. Os pezinhos que eu comprei, ele foi R$39,90, eu comprei de 55 centímetros. Foi na Shopee e chegou, ó. Eu já até abri, chegou ontem, eu abri só pra conferir. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aí vem com isso aqui, né, que é dos pezinhos. Aí os tem nozinhos que vem pra montar. Veio também os pezinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eles é assim, gente. O pezinho da mesinha dela que vai ser desse aqui, ó. Tá bom? E aí, deixa eu mostrar já pra vocês. O tampo que eu peguei agora tinha chegado ontem, só que o rapaz acabou com o fundinho. Já se não tiver chegado. E eu já fiquei com medo porque a gente foi pegar e falou pra mim que já tinha sido entregue e ele falou que não tava lá. Mas é porque o outro rapaz que fica do dia, né, na portaria, ele colocou em outro lugar. Aí ela, essa mesa aqui da Maria, ela é parecida com aquelas mesinhas que eu comprei pra sala. Só que aí eu comprei separado. E a mesinha, ela foi, quer dizer, o tampo, ele foi, deixa eu só ver o balão aqui, R$60,14. Porque também teve frete, que cobrou frete também. As cadeirinhas que eu vou comprar em Rio Verde, como eu vou... Como eu vou pra casa da minha irmã, então eu vou comprar lá, porque essas daqui eu comprei lá também. Aí eu vou... Comprar elas são lá. Então vamos lá. Ó, eu comprei... Não, gente, só mais aqui na lava, viu? Aqui é bom, eu não vou pegar uma não. Aí eu comprei o tampo. Eu comprei na cor branco. Na cor branquinha, pra ficar mais bonito no quarto dela, né, pra combinar com o guarda-roupa, a penteadeirinha dela que a gente fez. E esse aqui é o tampo da mesinha da Maria. É bom que eu falei pra mim. Agora a Maria Alice vai mostrar os quadrinhos. Aí, lembrando que eu só comprei os quadros, foi os de certificado, que o pessoal coloca o certificado. Mas aí eu já coloquei as molduras, os dezinhos que eu pedi pro meu... Esse aqui foi pra minha cunhada imprimir pra mim. E aí a Maria Alice vai mostrar. Pode mostrar, Maria. Vou colocar esse aqui. Ó, o primeiro foi esse. Eles em formato de... com vidro. Porque tinha o que era com plástico e o com vidro. Mostra o outro, mas... Ah, e tudo nessa corzinha rústica por conta do... da cama e da cabaninha dela. E esse outro do solzinho, né, filha? E aí agora... É porque... É porque o papai e a mãe Alice comprou... E eu deixei o papai pra trás da rua. Então ela falou. Eu deixei o papai pra trás e foi a rua e o fio de um carro. E disse... Olha a Maria, ela tá dirigindo. E eu deixei o papai pra trás da rua. Isso aí. Aí agora a gente vai montar a mesinha. Vou montar mostrando tudo pra vocês. Olha a minha puxelinha de relógio. Isso aí. Vamos montar agora a mesinha? Devagar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Oi, meus amores. Passaram alguns dias aí. Eu vou mostrar pra vocês o resultado da mesinha da Maria Alice. E ficou faltando mais dois quadrinhos. Então quando der eu vou comprar dois quadrinhos. Que foram esses que eu coloquei. Mas eu quero comprar ainda mais dois pra colocar. Pra ficar mais bonitinho. Eu ia comprar só mais um. Esse aqui tá meio torto. Mas eu quero comprar mais... Eu quero comprar dois, na verdade. Pra pôr aqui pra ficar mais bonitinho. Aqui eu deixei todas as coisinhas dela de cozinha. Tem a casinha também que ela brincou. Eu fui na casa da minha irmã e ela ganhou o liquidificador, a batedeira e a panela de pressão da minha irmã. Esse aqui, eu não sei bem o nome. Eu comprei na Shein. E eu gostei muito porque ele é grandão e cabe todos os brinquedos dela. E eu gostei mais do que o caixote. E aí o caixote eu deixei pra dar pra minha irmã que ela falou que queria. E aí ficou assim. Um cestinho, né? Um cesto. Aqui ficou o cesto das pecinhas da Maria Alice. Aqui também tá assim a cabaninha. E tá a nuvenzinha. Vocês lembram que a nuvenzinha ficava aqui na porta. Eu também fiz outro porta... Outro quadrinho pra colocar na porta da Maria Alice. Que era com o nome que tinha no... 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 Na caixinha de brinquedo dela. Então eu fiz aqui. Pedi pro meu irmão imprimir isso aqui pra mim. Colei. Eu mesmo fiz, gente. Eu amei. Achei muito bonitinho. Já aqui... Fala oi, bebê. Oi. Ela já tá até fazendo as tarefinhas na mesinha. Olha, gente. Como ficou a mesinha, eu amei. Essa cadeirinha aqui, que é igual a da penteadeira. Essa aqui quem deu foi minha irmã Michele. Deu pra ela. Michele. Foi a tia Shelly. Foi quem que te deu? Tia Shelly. A tia Shelly. E aí... Porque a tia Shelly sempre dá coisa. A tia Shelly sempre dá coisa? É. E aí ela tá fazendo aqui os numerozinhos, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, sério. Essa mesinha foi a melhor coisa... Mande com eu. Ajuda. Pera só um pouquinho. Essa aqui foi a melhor coisinha, que ficou muito linda. Aquela outra mesinha, quem deu foi minha mãe. E ela então vai pra casa da minha mãe, aquela mesinha. Por quê? Eu sempre deixo alguns brinquedos na casa da minha mãe, porque a Maria Alice gosta. Quando a gente vai pra ela, ela gosta de ficar brincando. Então eu vou levar a mesinha, como foi minha mãe que deu. Vou levar a mesinha e vou deixar lá. Porque quando ela vai brincar com os brinquedinhos dela que tem lá, ela brinca no chão. Então eu achei melhor deixar os brinquedinhos, tipo, levar também pra ela poder brincar na casa da minha mãe. Como foi minha mãe que deu, então, vou levar pra lá. Pera, eu te ajudo a pensar. Calma. E aí eu fiz também esse cachepozinho pra ela, de colocar lápis. É, porque a mamãe sempre faz coisa pra mim. E até fez uma madrinha pra mim, engraçada. Foi, amor? E aí eu fiz isso aqui, coloquei também, ela ganhou alguns lápis da minha irmã. E eu comprei... Minha irmã, e a Félix. Pronto? Não, porque tava repetindo. Ah, tá. Você é meu gravadorzinho? Ah, tá bom. Tá, mas você espera só um pouquinho, tá bom? E o giz de ser eu coloquei dentro da caixinha dela pra não... Porque tava sujando, aqui, ó. Sujou as laterais. E aí eu guardei. Quis fazer branquinho mesmo, porque era uma linha que eu tinha aqui, que eu achei que ia ficar muito fofinho. Coloquei isso aqui, foi tudo que tinha aqui em casa. É, minha irmã, é mãe. Você sempre faz linha. Sempre faz biscoito. Biscoito. E eu vou ganhar até um patinho. De quem? Papai Lua. E aqui você vai dar... O quê? Um macaco que segura. Um macaquinho que segura, né? Então é isso, gente. Aí aqui ela tá fazendo a tarefinha dela, ela tá aprendendo os números. Aí eu deixo os numerozinhos aqui e ela vai fazendo. E agora falta o cinco, mamãe. Tá muito grande, tem que apagar. Então é isso, gente. Demorou um pouquinho, mas eu quis trazer pra vocês, pra mostrar... Ah, e ela ganhou também um quadro da minha irmã. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Vocês vão começar a ver no vídeo e eu falei que eu ia mostrar tudo. E ela ganhou o quadro da minha... Aí ela tava até aqui brincando com o quadro. E essa mesinha aqui, ó, ela vai pra casa da minha mãe. Foi essa aqui que eu falei. Então é isso, gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você é novo aqui no canal... Vem que você despede com a mamãe. Se você é novo aqui no canal, eu vou pedir pra você se inscrever. Deixar o seu gostei. Eu sei que eu ando meio assumidinha. Não tô postando muita coisa aqui no YouTube. Mas... Já a gente volta com a programação normal, né, filha? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E um beijo. Au!